Custa 4 mil de gold pra criar um personagem NFT, mais mil de gold pra lacrar. Não sei porquê, minha subclasse já veio já como NFT. Será que isso é um bug ou não? Isso a gente vai conferir agora. Pra galera do canal da Horda Maldita, aqui ó, pra me conciliar com vocês. Ó rapaziada, eu tô aqui e vou mostrar pra vocês o seguinte, ó. Mais X-Draco NFT. Criar um NFT. 4 mil de gold. Beleza. Nossa besteirinha, tá aqui. Nossa besteirinha. Mais X-Draco NFT. Mil de gold pra lacrar de NFT. Será que isso foi um bug ou não? Eu sei que eu não paguei pra criar o NFT quando eu criei a subclasse. Eu tô juntando um cobre aqui pra fazer um personagem do principal com uma subclasse também de arqueira que valeu muito a pena. Inclusive já tem alguns equipamentos aqui, ó. Vai gastar 100 livros. Eu já tenho 100 livros aqui pras habilidades e tudo mais. Tô guardando esses itens azuis pra craftar itens pro nosso NFT. Mas pra tirar isso a limpo, a hora é agora. Vamos ver se funciona. Pois bem, pois bem, bem, bem. Vamos lá. Requisitos. A gente já sabe os requisitos pra criar uma subclasse. Habilidades, classe. Criar uma subclasse. Vou gastar 1 milhão de cobre. Vou criar besteira, né? Cadê? Quase que eu criei outra classe aqui, velho. Vou criar besteirinha, mano. Besteirinha. Vamos ver. Será que ela vai virar NFT? Isso a gente vai saber agora. Se virar, você já te economizou e 4 mil de gold, hein? Já dá pra virar membro do canal. Já dá pra virar membro do canal. Vamos ver se funcionou. NFT. Lacragem de personagem. 1 milhão de... 1 milhão não. 1 milhão de gold. Então, galera. Ao invés de você gastar 4 mil de ouro pra transformar seu personagem em NFT, fica a dica aí, ó. É só você fazer a subclasse. Então, vamos continuar o diário do guerreiro aqui, ó. Nossa, pior que eu fiquei meio pobre, né, mano? Fiquei meio pobre de marré, marré. Pobre de marré descer. Vamos lá. É isso? É marré descer? Eu acho que é. Caraca, likezão, mano. Likezão. Porque essa foi sensacional. Agora eu preciso juntar o quê? Eu preciso juntar mil de gold pra transformar o personagem em NFT e colocar lá no miragem. Eu vou colocar esse personagem no miragem. Vamos fazer o seguinte. Vamos aplaudir! Vou colocar tudo que é do guerreiro. Lacrado, velho. Por quê? Travado, assim, cadeado. Por quê? Como vai pra lá e pra cá, eu não quero correr o risco de acabar vendendo meus itens, né? Ou fazendo alguma bobagem com meus itens à toa. Deixa eu guardar esses aqui. Beleza. Esse daqui eu vou... É um item que eu não quero, não. Clicar na mochilinha. Equipar automaticamente. É isso daqui que dá pra equipar na arqueira, tá? Quando você troca a classe, qualquer seja a classe, são esses itens aqui, os acessórios, que você vai conseguir manter. O resto, não. Habilidade. Você vai precisar de 100 livrinhos de habilidade e vai gastar um cashzinho aí, mano, pra aprimorar. Agora é só craftar os itens pra nossa besteira. A gente fala arqueira, mas é besteira, né? E já vai estar tudo pronto pra começar a farmar. Prepara os recursos. Tô pensando em transferir, mudar de classe. Prepara os recursos, cara. Vai muita coisa. Vai muita coisa de verdade. Então é bom você se preparar antes de mudar. Acabou o livro? Cara, vai mais de 100 livros? Não é possível, mano! Não é possível! Vai mais de 100 livros. Eu fiz a conta errada aqui, hein? Ó, então peraí. Caraca, ainda tem essas três aqui, ó. Foi livro pra caramba. Mas não importa. Vai mais de 100 livros, galera. Tá feito antes de criar, cara. Pô, é só essa dica aí do... Só essa... Já pode fechar o vídeo, velho. Só essa dica aí do... Do NFT já valeu o vídeo. Vou vir aqui e ver o que eu posso criar aqui usando só esse item. Dá uma olhada antes de você criar a tua arqueira. Ó, beleza. Depois, sim, você vem aqui no criar normal. Não tem mais onde criar. Beleza, aí você vem aqui. Senão você vai gastar recurso à tua. Desse. Esse aqui eu já fiz. Um desse. E um desse. Ih, não deu! Não deu, não deu, cara! Faltou! Eu vou trazer mais vídeos da minha arqueira quando eu tiver mais itens dela, tá? Quando eu tiver mais recursos pra fazer as coisas aqui pra ela. Faz sapeca aí, meu filho. Cara, acabou o Dark Steel. Eu vou ter que farmar mais Dark Steel. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos ficando por aqui. Então, valeu o vídeo ou não valeu? Deixa aí no comentário. Bom, meus brothers. Foi um diário de guerreiro rapidinho. Eu tive que antecipar uma informação pra vocês. Mas valeu muito a pena. Eu vou continuar pregando os recursos pra gente upar a nossa arqueira. e continuar o gameplay aí. Deixa aquele likezão se valeu a pena pra você. Lembrando, cara. O contato tá aqui. Live lá na twitch.tv barra live do Johnny. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Falou! Fala! E aí Fala!